Saiu do discord, o sonnice também vai ter dois tickets no sorteio Sonnice Ó, tem um engenheiro também Convidei eu ai, porra Olô, que bravo Porra, ele foi um bom bravão Chega arrebentando Porra Caralho Vou passar uma margarina aqui no base APD pra desresame é rápido Abandonou recentemente a partida Ó, que mentira Da onde já se viu bug e abandono Ih, carai, ta como... Ia? Que porra é essa? Somente o líder pode escolher o tipo de jogo Ah, o líder é o Suki Aí... Muda aí, chefinho Vamos, porra Porra PAU, PAU, PAU Hum... O que é? No computador essa porra Aeee Que porcarinha, nem Tão bambu bebiada Peio mesmo livre, cara Vou lá pegar cerveja Não vai porra nenhuma Não vai não Hoje não é nem sexta-feira Já ta tomando uma Não pode beber hoje, merda Tá louco hein tio eu quero que se foda depois que ela tá aí morrendo do achei que você falou que eu tô morto falou que eu tava é não tá não vei 98 quilos nossa é só de cerveja né desgraça Darkão mano com 3.000 moedinhas Donate né Donate da preula mas é vai zerar tá é são mil moedas para participar do seu fono e mais dois mil que você ganhou do aí vai zerar a sua moeda se você quiser deixar um ticket pronto sorteio que eu sabe lá deus quando que eu tenho digita lá o bagulho lá como é que é eu nem eu sei cadê cadê o comando das moedas como assim tô toda hora e se eu tiver 10 moedas eu vou ficar exclamação moedas não não exclamação a conte 2000 né exclamação a conte vamos e não pode não pode não pode aí é é calcatrua calcatrua o que cara isso é bondade você vai perder o seu é 3.000 pô e ele tá dando vontade cara não é dois mil é 3.000 tem que alcançar 3.000 ele tem 1.400 e pouco e eu tenho quanto 3.000 e alguma coisa então 3.000 alguma coisa aí é 3.000 a 2.000 e aí é 3.000 para o segundo ticket então dá essa alguma coisa para o moleque ali pô para adiantar o lado dele canalzinho falado deixa eu ver quanto você tem aqui que é isso mano faz não eu escrevi a gente lá e não fala nada para mim só possui o que falou como assim você não tem moeda é bem provável eu não tenho nada nessa porcaria aí porque que você não tem como assim deve ser bug do do bagulho lá até lá tem tempo para olhar essa pôr se não é muito bom que eu assisto essa live bichira aí cara e aí o Rogério o Yamaha tem é tem tempo para ficar olhando a conta por isso que não se você senão espana tudo aí pessoal fica sempre mandou eu vou ir em estel eu vou desespero então mas eu não sei jogar de estel tá um dia que tá o bagulho da conta dos cara aqui não não perdi hein partiu perdeu a partiu perdeu fechou então tá junto list de donations não não é isso aqui não cadê o bagulho eu vou apostar na derrota agora tipo dá um beijo abre essa aposta tem que botar para para apostar quanto quiser velho não até que você tá maluco aí vocês vão enricar só que não velho e não por enquanto que tá dando bastante e moedas o fome tenho bastante na live cadê o bagulho mano eu tô achando vamos apostar vou apostar na derrota 1 vou apostar 2 na derrota cara eu não tô achando eu encontrei o mesmo cara hilário que isso rapaz não mas eu quero ganhar eu quero perder a aposta entendeu eu quero ganhar o jogo e perder a porta ó vamos ver quanto tem aqui o engenheiro tem viu apostei só para incentivar agora 1.413 o escarto tem 3.036 pô você quer dar 36 moedinha para o cara não ele vai me dar mas quanto que é para participar do sorteio não você já tem o ticket para ter 2 é 3 mil ah 2 é 3 mil é ah ele já tem o ticket então quem dá follow dos 150 já tem ticket já tem um para participar o engenheiro não tem ticket tem pô ele já é follow eu vou pegar essas minhas 1.000 moedas aí daí eu faço o que com elas qual essas 1.500 que eu tenho eu vou fazer o que com elas vai acumulando para os próximos sorteios pô eu vou dar um valor ah mas tem que ter 3.000 para participar no sorteio do próximo sim bastante hein é cara tem que ser né mano ah incentivar a galera tá sempre aí no canal para ganhar moedas eu vou doar um real para você caramba eu não sei porque que o Flavio saiu velho carai o Flavio saiu do bagulho velho eu vou mandar um nudes ah que bota de nudes o que sai fora rapaz eu vou mandar um nudes mano sai para lá você fica pedindo direto me manda nudes eu parei de falar nudes agora é nudes é manda um nudes para o meu amigo no e-mail ai carai eu não sou um robô Yes Sir eu sou um robô imagina se tivesse um robô ou dia que ele vê que ele troca e ele tem depressão tá ligado pô o cara vai ir cara fodeu pô f9 deixa abrir meu gmail r-r-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru... Aquela circulada aí, o Randall fica lá mil anos luzes dentro da jungle sem ajudar ninguém. Mandei um loot pra tu lá, mano. Ô, meu brother, obrigado. Dinheiro, é dinheiro que eu ganho de graça pra vocês. Não sei não se essa parada... Só que ganha até um pouquinho. Também, né, grátis, né, mano? Ainda tô reclamando. Não quer jogar na direita, não, Scar? É? Quer jogar na direita, não? Tá direita. É, o Suu que faz mid. Mas daí você vai ter que fazer algum, né? Iiiiiiii... Yamada. É o Yamada. Deu merda. Yamada mete nove vezes. Cole o Scarto! Solta o carry! Scarto, tem que ser um carry, alguém tem que pegar um carry, mano. Sim, mas se o Scarto... Se pega o Scarto, escolhe o Scarto. Suporte o carry. Vamos embora, sim. Por quê? O cara põe lá pra você lá. Why? Why, Team Blast? Why, what? Why o quê? Why is your name? Queria jogar de Morrie Cash, velho. Joga, pô. Vai crashar o jogo, velho. Será que... Ah, não teve nenhuma atualização, verdade. Verdade. Quem que vai no mid pra eles, hein? Como é que teve atualização hoje, né? Vai no mid? No mid vai o... Wayfos. Wayfos. Será que eu posso testar, velho? Será que vai cair? Será que vai cair? Vai, testa aí essa porra aí. Pega nada. Ah, joga com o qual tu quiser. Ah, vai anular o bagulho. Joga com quem tu quiser, irmão. Mas se bugar daí. Se bugar, muda. E vai o Scarto pra mid e você fica na direita. É, ué. É? Se bugar no mid. Cara, olha só. Level 5, velho. Eu tenho nojo disso, cara. Eita, pô. Os caras tem Sivarogs. Ixi, time dos caras tá bom, hein? Tá. Sivarogs, revenão. Mas temos o Steel, mano. Cauts. Puta que pariu. Se eles poderem a Cauts, já fica mais sucio. Então, o cara é daquele Django viado. Daquele noob dos infernos que quer gancar quando tiver a UTS. Batman, então. Late Series. Episódio 5. O final. Olha lá, ó. No Lutz está anunciando. Um Storm com tudo que é gancar level 5. Vai se ferrar? Pode filmar essa partida aí. Deixa eu ver o que é um Steel Bandidão. É, Bandidão. Isso é Putonius, então? É soco na boca, velho. Ih, caramba. Ih, que isso? O que você falou aí? Soca na boca? Soco. É o tamanho da mão do Steel, homem. É um soco na cabeça e arrebenta, mano. Eu vou botar uma sentinela de descarte. E vou voltar a equipar outra sentinela. Então, já bota duas lúares de começo. Ai, é como você malvada. Malvado pros meus inimigos. UIIII! Tem aquela menininha, aquela mulher falando. UIIII! Com os amigos eu sou bonzinho. Essas vinhetas é da hora mano, não sei se eu tava com ideia de pôr umas vinhetinhas também na live aí, porca pipa, me dá 50 reais tio, eu tinha outra sentinela pra botar E eu botei ward lá, botei 3 ward no deck, essa era aqui mesmo, mas não vai me matar não Skard, não perde life, deixa eu perder Quem tá aqui com o revenant, o revenant tá sozinho é isso mesmo? Sozinho uma porra, olha aqui, olha a FaZe, ai caralho, o que ela veio fazer aqui? Ai caralho Caralho, a FaZe veio fazer nossa jungle, que porra é essa? Não entendi porra não Eles estavam querendo me zoar, se lascaram Caralho Vou escutar a FaZe, fica preparado Skard Cadê os Minions? Nossa, os Minions 3 min 2 Pega o last hit, Skard Concentra nesse last hit, farm logo Acho que 3 min 1 Acho que 3 Minions Daqui é a Torre Volto o Minions Voltou o Minions Boa, tô molhando bem Ah, crashou Ah, velho Revenante tomou no rabo Muito engraçado esse negócio da Muringuete crachar pra você Já matei Revenante com a FaZe aqui, hein, mano Caralho Joguei uma bosta, cara, ele jogou Deu um bait fight pra gente Bora, Sparty Vada, Sparty Vada Vira Vira e corre Pega o ouro ali Vira o rabicó e corre Vira o rabicó Eu vou guardar aqui Ih, carai Alguém mais morreu Ih, mano, caiu O Suki Cresceu Ele jogou do Muringuete Cai Nossa, velho Vai mid, Skart Eu fico aqui Caralho, eu errei, mano Cara, velho Vai tomar no c... Foda, hein A jungle morreu Eu vou lá pra direita É, ele veio aqui É, tem que mudar então o Skart O Skart já foi mid Ou eu posso ir na esquerda Ou eu posso ir na esquerda também Não, eu vou segurar mid Não tem como Rampage segurar mid Ué, velho Se segura contra um Melhor que segura contra um Não Eu já matei o Revenant aqui, ó Tá de boa Cadê? Cadê? Aqui tava 3 agora Aí fudeu 3 não dá não Só que Skart não tem ward pra ir no mid, cara Que é o problema Pior que eu também não Quantos mid será que vai poder ter no bagulho aí, mano? Quanto que? Quantos mid vai... Ou... Ward vai poder ter no negócio Não sei Pega, pega Kong Pega ela Pega ela Vai fugir Bate, bate, bate Eu escutei Eu escutei Eu escutei Matando Não Não deu Que peninha Essa Kong já fugiu da morte umas 4 vezes O Revenant tá passando mal aqui comigo Se tivesse um jungle legal que ajudasse O Revenant já tinha morrido umas 3 vezes O Scarto O Scarto Fica recuado Mata só os atiradores E deixa os mini pequenos invadir a tua torre pra tu matar Não sai da tua torre Porra, errei, mano Tomar no cu Lixo do carai Escutou, Scarto Fica na tua torre farmando É, não avança, mano Fica só na defensiva Deixa os mini avançar sozinho Quando eles viessem Mata eles É, mata os mini Quando vem o mini tu mata o atirador E deixa os outros avançar Melhorou, Osuque? Olha, até agora não caiu Ah, bom Eu tenho quase certeza que é Morigashi mid que cai Não é Morigashi mid que cai É, todo mundo tá reclamando mesmo Oi vida Vou acabar aqui, tá Essa aqui Que foi, cara? O que é essa? Puxi Saíram do mid Tem três aqui, tem três agora É É, saíram da esquerda aqui Também Quatro direita Quatro direita Vou tentar Não, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Tem três aí, né? Aham Dá pra pegar o counter se quiser É É Tem que cuidar O... 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 Droga O... Volta Volta Ai. ionei que... Crachou, de volta Umbra Vem pra mim Tem que me agente arrebento esse Por que que eu quentei má com o Pug, tá ligado? Já era, já era mais uma vez Já era mais uma vez, Revenant tá passando mal Eles tão em dois na direita agora Revenant é muito zoado esse Revenant deles Revenant é muito zoado Revenant eles tá level 4 E eu já to 5, quase 6 Eee, Suck Caramba, tava tão legal A esquerdinha aqui Foda, que bug escroto hein mano Pois é Quer tentar vir à esquerda pra ver se dá boa? Saiu na direita agora também Então, de repente a esquerda não cai, sei lá, vai saber É, vai revisando aí Ó, eu vou ter que vazar porque eu toco o local Iiii, mais um? Ah, véi Mais um vai vazar Caralho Feche de foto semana Tô indo na esquerda aí, vamo ver se dá boa Tô level 3, cara Tô f*** Eu peguei ult agora pra espinar os malucos Cara, o dos heróis que eu mais gosto de jogar Ele é muito doido aí, gente Tocou você... Matou? Matou Tocou você f*** Eles tão passando mal comigo aqui, véi Eu tô vendo Vai na phase, pode ir na phase Se quiser matar ela lá Ela tá apoiando Ah, véi a vida dela Não acredito Vou matar, vou matar, vou matar Ae, garoto Ixi, mano que chegou aqui Vai não, vai não Ele tá com medo de eu matar ele Não pegou, não pegou Isso aí, Sparty, tá fazendo certinho Errei, mano, errei Ele vai fazer eu voltar Mandei tocar uma aí, Sparty Boa, 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 boa Boa, 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 boa Ixi, mano, olha que chegou aqui Fica de boa aí Retorna aqui O Cvarog tá putão comigo, mano Chegou mais um loop Vou voltar base Cara, ó Cara, ó, eles tão guardando bem o rio, hein Coloquei tudo Boa, Scarty Cuidado, Scarty Você vai logo, vai te jogar Dei na torre, mano Eu falei boa noite Uuuu, o Zacão Chegou mais um noob Ah, tá Que bom Pô, vocês tão jogando contra noob ou contra foda? Noob, noob, noob Nubista Ô, Suki, cê aguenta aí? Hum, acho que sim, se crachar cê volta Eu vou ajudar o Yamaha Nossa, dois tanques na direita Vai dar boa, hein Ó, velho, eu vou sair fora Dois tanques na direita, mano Não, mano, sai fora não, pô Tá mais gostoso sempre Yamaha, igual uma gazela pulando ali Eu me esqueci, já dá uma bela Mas dá certo Vai dar muito certo Nós dois tancando as torres Tancando todo mundo pra destruir a torre Já era, caiu Já era, caiu E aí, a questão é o seguinte, né, cara Eu estudo os caras Ó lá, a Kauts vindo morrer aqui, ó Já era, vou voltar nela Ah, ela foi embora E eu lutei, mano Cara, foi mal Volta aí, mano Com o bar Nós estudo, cara Não tem que sair rito Eu pensei que eu ia... Oi, vida Vamos derrubar mid Vamo lá Eu tô sem ult agora Vamo paulhato Vamo paulhato dos castores Mas eu estudo e tu bato E eu taco pedra Aí não é mais Eu tenho sete ponto de carta já, mano Sete ponto Sete ponto Sete ponto Eita, porra Esquerda lá Ah, o Kong tá ajudando Vamo derrubar a esquerda também Vamo lá Vamo lá Vou voltar à direita Ah, não Esquerda Ó, os caras mortos quase, mano Na esquerda Por que que o... Caralho Tô chegando, tô chegando Ah, velho Ó o Severog Severog dentro do Full River Pega ele por trás aí Ah, ele escapou, velho Acontece Puta que pariu Cara, eu fiz uma burrice agora pra vocês Oh, outro putão comigo Que que foi, Zark? Era pra mim tentar fazer a peça do corandeiro vir aqui e gastei a reputação, cara Que merda Nossa, velho Que merda, cara Ah, velho, eu não fiz isso não Olha lá, você quer me matar e ultado? É sério mesmo? Cauts Ah, chegou mais cara aqui, mano Boa Agora, Scarto Agora você tá sozinho Eu morri Vai, Scarto Vai, vai, volta Volta Deve ser Varog Boa Ah, não Ué Que que esse... Esse... Que o Wang tá fazendo? Já tá 1-3, velho Ah, eu falei, mano Esses randles entram pra foder com o time, mano Eu vou guardar aqui, viu? Que que aconteceu? O... Que o Wang já tá 1-3 Tá só fazendo bosta Não tá ajudando nada Tá só morrendo Ele se vendeu Nossa, eu tô 2-1 Nossa, eu tô 2-1 Só vi agora Ah, meu... Brasil Não, nós estamos aí Bom, vou... Vou derrubar a esquerda Você segura aí, Yamaha Eu sou o suporte carregador É da hora Se eu quiser matar esse reverente aqui Tu vai vir agora Só cuida Eu vou derrubar logo essa esquerda aqui Pra os caras... Se ele pensar e vir pro meu lado Eu mato ele Ah... Ele já fugiu, ó A Fazer tá sozinha Vou até pela frente Tá com ataque speed no... No bagulho? Eu? É? É... Eu ponho ataque speed, mas não tá ainda não Não, ela... Ela tá mais stone Que ataque speed O... Upgrade bônus Opa! Cuidado aí, ó Ih, crashou, velho Quando lá chegou, crashou, velho Fale de bosta Dei na hora da de fight Eu vou matar a Fazer Putar a vida Ih, não deu não Deu ruim Três aqui Ih, mano Você vai morrer aí Vou morrer Caralho! Quatro na esquerda Socorro! Que porra é essa? Socorro! Quatro na esquerda Vai cair essa porra Nossa Tô sem nada, mano Eu consigo jogar cinco minutos e cai, velho Eu limpei direita aqui e vou direita Daera, agora eu morro Vou mid primeiro, então Morri Quatro, mano Na esquerda não dá não, mano Eu devia ter... Eu devia ter recuado Fiquei... Achando que eu ia fazer alguma coisa É, porque eu sou o suporte Tu nós matamos, cara Eu sou o suporte E estou com o segundo fight Ah, se você não tivesse caído Nós tínhamos matado os três lá, mano Aí, pô Eu ia matar a Fazer Ela conseguiu entrar na torre Chegou os dois Mais dois pra ajudar ela Aí eu tive que fugir Ai, velho Que raiva Minha morrigueche Nunca mais vou jogar com ela, velho Vou desinstalar o jogo e instalar de volta, eu acho Não, a atualização acho que vai arrumar isso aí Tem muita gente Tá reclamando disso aí Aonde que cê viu? No fórum lá, mano Olha o mid, olha o mid aí, ó Olha o mid Caralho, a esquerda não caiu Ih, me pegaram mesmo Sevarog deu paulada Ultaram Foi Paulada é bom, hein Paulada eu gosto Eu chego na 1 a 8 Não tô enxergando nada O Sevarog deu uma pancada em mim Jogou Fez e me seguiu E daí me violentaram Nem pra avisar, né? Foi sem avisar E sem camisinha Nada, não Sem busto Violentado Levaram a rei ainda Levaram a rei ainda Ah, é só não crash agora, joguinho Por favor Deixa cair tudo essas torres Não vou deixar não Aqui no mid, deixa eu ver Só a direita, ela já é O Ang vai matar lá Eu vou em mid aí, voltar e vou me espantar esses caras agora Bora então, bora, vem Pode vir que é nóis Vamos ver o que é um cara com a pica grande Ah, fugiu? Fugiu? Vem, vem aqui Volta, cara Eu quero ver o macho pra me respeitar aqui Quem? Vai ser aquele? Nossa, Cautis Quem que vai ser? O macho Sevarog Rapaz, dá medo esses caras Caralho, velho Vem Sevarog, vem Posta, mano Fugiu A face puxou ele Tô chegando no mid Fui Os caras foram explodidos Caralho, cara Tô bom giro na cara Deixa eu, mano Ah, você também precisava Não, boa Eu tinha que ter mais Aham Pega a face Pega a face Deu, essa aí morreu Morreu Vai Vai É ela mesmo Vai Aê, boa Aqui é dois monstros Aqui é dois monstros Arrebentado Steel e Ramp Volta aqui Nossa Eu errei a pedra Volta, mano Volta Se pega a pega Se pega a pega da vil Mano Ah, eu ia matar ele Se eu tivesse ult Mano Eu ia lutar lá dentro Mano É, recua Olha o Sevarog Olha o tancão deles Ah Né Que ele quer aqui, velho Regaça ele aí Eu vou pegar ult Em dois Eu falta dez segundos Caralho Não deu tempo Caralho Esse cara aí, velho Ele vai te matar também, mano Caralho, mano Dois segundos pra pegar ult Vem ult Vem ult, eu morri Igual eu Putz E gastou meu ult ainda 5 barra 0 O Sevarog deles, mano Eu ia lutar pra fugir Lutar 24 Não, sabe? Eu vacilei Eu tinha que tacar a pedra nele Pra mim esperar ult Eu não taquei Eu achei que ela ia vir antes Foi mal O Yamaha Nossa É, eu me achei Fodão, mano Sevarog é bom, mano Eu joguei hoje de manhã também com o Sevarog Nosso time, mano O cara jogava muito, velho Esse mid caiu Mesmo Mesmo que o Suki E dando pau A gente ainda tá bem É, vocês ficam ligados A gente vai apanhando agora Logo a gente se descompeta as builds E dá um pau Nesses gols Só que nós temos que pombar mais junto, hein Não podemos brigar sozinhos mais Vai, vai Vai, vai Tem poison deles, velho Eu tenho que pombar de novo Puta, Uff Então eu vou morrer, Uff Eu já Utei, já, mano Então vai nesse cara Vai nesse cara Os cara tá me arregaçando, mano Não, vem, vem, vem Eles são invisíveis Eu tenho o Ardo É Ele vai tentar acertar o tirinho em mim O Uff Eu vou nesse lado aqui Que tá sudo Esse jango aí Tá um risco Vai lá, turma Pontos Só não bate nela Aí já fugiu Eles me arregaçaram, mano Usaram... O Waffe usou tudo que ele tinha nas mãos Liga no meio, vai Calma Não pode continuar isso aí Vou lá no meio de mão Doita, mas vou até agora Que musicão Obrigado, Ju Caramba, tá no modo janela Quase Se desse uma travada aqui Eu tava na merda Pessoal, vou fazer só isso aqui, tá? Depois eu vou ficar com a minha garotinha ali Eu também vou pagar também no final Esse Q Wang tá meio perdidão, tá não, velho? Vem, vem, vem Vem, vem Tô indo Tô sem pedra, velho Então vocês não vão jogar mais hoje, tá? Eu vou, mas não é fácil Eu vi que você ia nascer aqui, sua trouxa Puta, errei Não acredito Ela não vai fugir, não Eu tenho a corrida agora Não alcançou Ah, velho, segunda vez que ela vai fugir, velho Fugiu, fugiu Eu vou pular lá, voltar e vou pular nela Tem a pedra? Tem Ah, ela Ah, que isso Dá pra vamos fazer a jungle deles? Vamos Olha os caras mid fodidos lá Oh, Revenant, fodido Ah, usei, usei sequerê o bagulho errado Tem certeza que você vai vir aqui, Revenant? Dois brutamontes Eu recuei, tá? Vou pegar o Yamaha Eu já vi, eu acho que é a melhor coisa a se fazer nesse momento É, vou pegar o ourinho deles aqui, ó E vou base Eu vou botar uma wardzinha aqui E vou base também, tenho 5 pontinhos Tá uma destruidinha nesses minions aqui Ricardo, você tá muito avançado, velho Vou ver se eu pego se... Se Varog não, fugiu Se eu tivesse ido pro meu lado, eu tava morto Quem é o Rafe, mano? Ah, é deles Eles vão pra esquerda, aqui eu deixei os minions bem avançado Grande! Show de bola, hein, mano Palhaço, eu vi que ele anda, ele tava ali não Eita, musicão Tá show de bola Steel e Rampage, mano Isso é louco Uma dupla Eu vou colocar agora, simplesmente Eu pus velocidade de ataque 450 do life Tava tão bonitinho Caralho Eu tô com mais de 2 mil do life Caralho? Mais de 2 mil já Tô mais de 2 mil Pô, vai demorar muito a partida de vocês Não dá pra saber Mata lá, mata lá Ó, o Rafe tá indo aí E eu tô indo aí também Não, acho que eu vou pegar o outro aqui pra matar Aí já morreu, né Morreu, mata O Rafe tá indo aí, ó Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, tamo aqui Vai, deixa ele vir aqui Vai no Rafe Se ele untar eu tenho Ward, ó Peguei Tá aqui, ó Ah, velho Ah, velho Peguei Estunei mais o aranha espuma Pô, riu demais Lá, 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 lá Eu vou arregaçar essa torre do meio Ô porra Fala que é, mano Você tá achando isso é o que, velho? O que que você quer? Fazer isso, não, peraí Ah, obrigado Obrigado por me fazer escapar Ah, fez ali, ó A nossa jungle Tô sozinho Tô sozinho Mas o Raptor, velho Ah, era Morri Vira o Raptor Vira o Raptor Vira o Raptor Vira o Raptor Fechou, tô indo o Raptor Ah, já dei uma detonadinha no mid deles, lá Tá bom Ih Ah, tá Boa Cadê todo mundo no Raptor? E essa musiquinha aí Matanza Da hora, da hora Matando o Raptor Tá bom Tá bom Tá ótimo, mano Que partida da hora Oh, a Kauts lá de novo na esquerda É Eu vou base e vou esquerda Vou botar mais 180 de vida Nem preciso, já Tô indo, já esquerda Foda que ela avança muito rápido É 2300 gramas Olha o mid, velho Olha o mid Muito creepy aqui no mid Cuidado com os cartos Ah, morreu os cartos Tô jogando o suco Tô chegando o ultu Tô chegando o ultu Tô chegando o ultu Ai, ultu então Ó, Kauts saiu daqui Kauts foi mid Kauts foi mid Kauts saiu daqui Ah não, foi não Tá ali Boa Jogamos o ultu Yamaha Isso ai Fega o script, hein Mano Que eu fui pra ele aqui Fugir Sevarog bandidão vai pegar o Kuang Vou levar a esquerda, hein A nossa direita tá boa, hein A nossa direita tá uma beleza, mano Nossa O Kuang morreu Eu não sou nem louco Ele nem botar ele O Kuang é muito ruim, mano Tá fidando os caras, velho É, ele é louco, velho Muito ruim, velho Eu fui atrás, mas consciente, né Fique de olho Quem tá no mid? Só a face sozinha? Uhum Ah, tá tirando essa face Vai contrai Vai contrai Cê vai lá que tá vindo Ah Ah Eu vou pegar esse buff aqui, mano Esperar uns 10 segundinho Eu vou fazer o buff verde aqui Vem pra ficar invisível Não foi invisível Vem Cê Varog, vem, vem Vem, vem, vem Que tanto buff Ai, ai, ai Tão indo ai, tão indo ai Aham Eu vou matar ela Vai ser uma feleia, hein Pode ser no Rafe atrás Ai, fodeu Vixe, vou morrer Ah, tá Boa Se você fosse no Rafe atrás de vocês Eu ia ter matado ele Olha o reward É Olha a direita lá, ó Pegar a Karkis no... Ela tá com menos da metade do Wife Eu rebentei ela Não vai dar tempo de pegar não Ela Cara, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes Que é baixar... O gráfico tudo pro zero Zero, zero E até agora Deu certo Legal Olha ela aqui ainda, velho Nossa Tá pedindo pra morrer, mano Caralho E vocês vão até ver o pedido dela? Eu vou Gostei Ela vai voltar aqui, ó Ah, eu já sei sua jogada, sua trouxa Mata Ah, não acredito Eu vou segurar a mid Um de vocês da base pra esquerda Rápido Olha o FaZe aqui, ó Um de vocês da base pra esquerda Tá aqui o pariu, mano Ela escapou, velho A FaZe salvou ela, velho Olha a FaZe aqui, ó Não, ela tá aqui, ó Alguém da base Oi Roslane É, eu vou pra esquerda, ó Vou voltar a base Boa Tô voltando Ah, fiz besteira, mano Não Ah, desfazer Caralho Ah, te ensinei essa aí, já Puta, é, mano Caralho Eu já ia chorar, velho Ih, se não tivesse isso aí, mano Raptor? Não, tô Raptor Não, ainda não Não, não Tio, me dá 50 reais Ela me disse Sim, meu O que é que você não sabe? Só eu sei Só eu sei Só eu sei Hahahaha O que é que eu sei? O seu drog deles tá na jungle Pegando verdinho deles Hhhh Interessante Olha eu aqui Dá pra agancar os cara aqui Olha os cara ali na jungle deles Botei o ar de lá na frente Ih fudeu os cara que morreu Nossa ele tacou eu desgraçado Fica da puta Os cara eu to no prime velho To no prime Tá na hora Não vamo matar ele Vamo 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 Boa Aaaaaah A outra veio morrer aqui O outro ficou invisível Dei um quadro aqui meu irmão Dei um quadro aqui meu irmão Dei um quadro aqui meu irmão Faz o crime aqui ó todo mundo Pera ai deixa eu pegar o verdinho aqui Eu achei que eles tinham um quadro crime Cara eu to ai velho Estão demorando já velho É a causa do crime Demoraram Tô indo na bunda Tô indo na bunda Calma mano os cara morreu agora hein Não vai tomar naquele buraquinho vai vai Dois toque Dois toque Caralho Acabei de chegar o cara já me arregaçou Dois toque Será que vai dar tempo de eu nascer? Pensa dois toque batendo no prime Dois toque Dois toque Dois toque Vai caralho Dois toque Dois toque Vai levar esse mid ai Vamos levar esse mid essa porra Cara não ta caindo o jogo eu to to feliz Batei 4 sem cair o jogo Mas nem esse crash naquela hora Ele ia ficar tão puto irmão É mano Nossa evaporou Evaporubis Eu vou lutar nessa porra Não ainda não Não precisa lutar agora Ui Morri 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 Vou atacar o Poison Só que nem a coisa eu posso trazer Morreu nada eu salvei Morri Eles ta um puto torre Ah é só ta eu aqui Tô chegando Tô chegando Tô chegando Eu não moro Se eu chegar mas da estrago hein Eu tô com a ult ativa Eu não posso fazer nada ai mano Se dei na torre Uma Pace morrendo Morreu Dá pra levar o Arby Dá pra levar o Inhibitor Leva o Inhibitor O Twin Blast ta forte Só ele batendo ali já leva Bate lá Twin Blast Só no Inhibitor Foca no Inhibitor Ele vai usar a coisa dele a ult Protege o Twin Blast Protege o Twin Blast Boa O jungle não ta jogando mal Ele ta certo pelo menos É mas ele Ele Nerfou muito os cara no inicio Tá gato Cara tem que buscar a lane lá atrás hein Aham Ó a direita ai o suki Eu vou Cara dá pra acabar o jogo já Vamos acabar essa porra Então vai Então vai Cuidado dá Tem 3 mortos Mas eles vão nascer é claro Acabou Filho Volta 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 Morri Deu merda Volta Deu merda 29 cara Meu Brody morreu Não deu boa Nossa, completei mais uma caretinha boa Combinou a musica, olha a esquerda Ixi mano, a esquerda também ta cheia de minutos Recua vocês, recua bem Eles estão indo tudo pra cima de vocês Hum, a esquerda caiu A esquerda caiu Não tem o que fazer É, você tava com duas coisas Não da pra fazer muita coisa Nossa, agora botei uma carta, mano Que vai me dar muito poder Cara, eu acho que seria tesão se eles conseguissem criar um herói Que consegue tipo Usar mais que ele fique tipo Em duas lanes ao mesmo tempo Por alguns segundos, tá ligado? É tipo Deixar um clone que ele pudesse Bater nenhuma e ele Sei lá, ultava e aparecia lá na outra Pra Um clone durador Tô aí no mid Cuidado aí Tô de boa no mid Tô de boa no mid aqui ó Tô boa ladão no mid Tô de boa Tô de boa dança Tô de boa Tô de boa Vai, vai, pode ir, time, pode ir Ah, errei, velho, tô errando muito Deixa! Ah, era a minha Não, 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 não tem essa de deixa, não Vem, ninguém vem me acompanhar Eu tô aí, tô aí Last hit Ih, volta, mano, tá sozinho Vem, vai pro pau Tô indo Vai pro pau, ai Espero acertar o pau Cê acha que cê vai fugir assim? Cê acha que cê vai fugir assim? Cê acha que cê vai fugir? Cê acha que cê vai fugir? E você, quem vai querer enfrentar também? Vem Vem Tá malvadão de rampage Que de regato Pode start, pode O time, cê não pode ficar indo mid só, velho Vão perder, vê essas paradas se ficarem no mid Não tem mais pra... Morri, morri, morri Cara, mas... A gente não vai mais conseguir ganhar esse jogo só no mid agora A gente podia ter levado o inibidor agora se tivesse sido no lateral Tá certo A gente tá se empolgando, tá ligado? É Esse é o problema Tem que ir pro pau, velho Vai pro pau, vai pro pau E o Yamaha dois tanks... Sai fora Sai fora E o Yamaha que tá doido pelo pau aí, mano Vai pro pau, vem pro pau, me ajuda no pau Ele chamou, você vai na hora O pior que ele chama e eu fui, né Aí fudeu, né Eu que tô pior na parada Olha o tamanho dos bichão Ai, o tamanho do bichão É, bichão igual é, mano O meu fica maior, cê já viu, né Cê já viu, né Cê já viu, né Cê já viu, né Tô voltando pro jogo Voltei Voltei O meu fica maior, cê já viu Que pariu, velho Viadagem da porra Eu vou dar pressão naquela esquerda lá Vou socar o baletão Vai socar o baguete, velho Nossa, o rebendante tá 3 barra 10 desse cara, mano Também arrebentei ele no início Na hora que ele me encontrar vai ficar 3 barra 11 Se a barra é um bicho, velho Olha lá Ih Alguém morreu Descarteira 10 minutos pra sair, irmão As ideias Oeste Prime já vai nascer de novo, cara Fudeu, hein Nós estamos unidos Eu vou na esquerda com o mano aqui Que nós tanca todo mundo Eu e o menino aqui, a gente tanca todo mundo Tem que matar os mais fracos em Yamaha Cara, mas reúne, cara Vocês não podem ficar só vocês É, velho Tem que fazer o Prime Nasceu o Prime, vamos pro Prime É, nasceu o Prime Caralho, eu errei feio o bagulho A gente tava fazendo o Prime Olha aí, chegaram aí, ó Prime nasceu Eles vão chamar a atenção de vocês só, velho Caralho, morri, velho Velho, como é que você morreu tão rápido, velho? Não sei, mano Só tem dois caras aqui Como é que eu morri tão rápido? Eu tô com... Olha lá Alguém vai fazer alguma coisa, Amazon Você vai morrer, velho Eu lutei mais loot Eu lutei no Sevarog O que aconteceu? O Sevarog tá com 51 pontos Ué Essa foi vacina, velho Agora o Prime é dele, já era É, essa foi vacina Cara, o Sevarog tá estranho Nem tem tanto poder assim Por que ele arregaçou nós, mano? Vou botar aquela carta Que dá espudo em equipe Por 3 segundos Pô, nada a ver, cara Esse Sevarog mentiu agora, mano Esse Sevarog mentiu, mano Esse Sevarog mentiu, mano Ele tem muita vida Mas não tem lá essas coisas de poder Ele tem penetração de habilidade Só dois pontinhos Velocidade de ataque Velocidade de ataque Ah, é, é É o mito assim, velho Fodeiro, velho Levaram o mito Nossa, mano Esse Kiwang O que que ele tá fazendo, mano? O que foi fazer lá no meio? O que foi ficar também, velho? É, esse carto saiu fora, eu acho Ah, velho Jogo ganho, velho Não travo de... Ganho, ganho Ganho Não, ele falou que ia sair, mano É Você aqui Olha a bunda É, foda Acontece, mano Não é sempre que a gente... Não é sempre... A gente não tá ganhando nunca, né? Real Tamo só se fudendo hoje É, eu buguei E o outro lá ficou zoado Agora você bugou no início Agora o Skarko saiu fora Ah, mas é Eu recuperei, velho Tá zoado É Vamos procurar Além, eles vão fazer bolinho Ó, o Skarko voltou esse dia É Vamos procurar além e fazer bolinho, hein? Foi dar o Tobinha Esse Varog mentiu, mano Ele me matou ali Foi... A mentira do carai, velho Eles acabaram de botar mais uma ward no Prime, hein? Eu rodeo no Prime Não vou me Skarko, deixa os Minions levar Nós vamos ser gankados Vamos ficar juntos aí Eu vou ser gankado aqui, ó Cê acha que o Reverand tá vindo aqui sozinho? Vou me enfrentar Vou tirar essa ward aqui Gestão mid Recua, recua Skarko, recua Eu só tirei a ward Ó a Faze A Faze tá sozinha no mid aqui, velho A Revenant tá sozinha na direita, mano Vou botar ela Tem três lá Pensei que ele não tava sozinho Ai, doeu Não, tá sozinha Ó o Ufus Sevarog Recua o Ufus Foge, mano Saiu no mid pra ir O Sevarog Quero trair você Ufus Nossa, Ufus Que do céu Quer ficar, Ufus? Quer ficar nas matas, Ufus Fica, Ufus A outra tá vindo aqui É a counter, fica Fica, 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 fica Fica nas matas Errei a pedra Fica aqui nas matas Fica aqui nas matas Tão me ganhando o mid Morreu Sevarog, velho, morri Ó, porra, demorado demais, mano Põe a cara Ela é miltona, mano E eu tô sem o... Minha ult Caralho Sevarog tá invisível Eu achei que você ia tancar o negócio Por ou menos, sei lá Mas vieram em quatro Três Aba Tu clica ali no canto de lá O Quang não fez nada No canto de lá, debaixo do celular Não, na última fight o Quang vai zoar o jogo Não é não Olha lá O problema é que o Wraith tá me puxando Me puxou e o Sevarog botou Nossa Vai lá Vai lá Vai lá Cara, o Quang não fez nada Vai Skarto, vai Skarto Arregaça Skarto Ah, sumiu Ele fez os dois Tá tudo sem life Tem Wired? Não Não Ah, tá tudo sem life, mano Pega essa phase aí Vai Skarto Ih mano, recua É um Rivenante Foge, foge, foge Foge todo mundo Foge Foge Skarto Ah, ele tem ult, Skarto De todo mundo sumir Pô Acho que vão aparecer aí Pô, qual é o ult aqui? Qual é o ult? Oxê Seu pai saiu dele Ele deixou eu jogando Só que eu não sei se eu não vou seguir Ah, é o filho Ah, é o filho Ah, é o filho E aí, mano? A voz é igual? E aí? A voz é a mesma A voz é igual A voz é igual Caralho, mano Cara, o ult é o R, brother Não, mas o que ele faz? Pra mim não tá em vão assim Ele dá tiro, só Tem uma metralhadora Tem uma metralhadora pra long range Pra você tirar pra longe Vai, 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 vai Vem, vem Que stress, mano Olha o cara aí Mata Repuí, Skarto Repuí, Skarto Repuí, Skarto Deixa ele, deixa ele embora Olha, Skarto foi feio Os Skarto foi feio Ihhh Defenda a esquerda Defenda a esquerda Defenda a esquerda aqui Cara, se você vá logo Eu quero trabalhar Ele quase morreu Fica aí, UFOs Fica aí Obrigado pelo falo Oh, Solid Trunks É você, meu parça Acabou de fugir E aí, mano Caramba, é o mid, velho Não precisa ficar vermelho desse jeito Feitar é normal É, mas o Sevarog Tem que ajudar ele Que o Sevarog tá indo lá Eu vou ajudar ele Eu vou mid Mid, recua Ihhh Fudeu Pegaram o Yamaha Olha o cara Dá a chamada aí pra morrer, ó Caralho Não vai não, não vai não O cara tá invisível aí Eles vão me pegar Errou o tiro Errou Matei, matei Matei, matei Matei o Sevarog Caralho, filha da puta Caralho, não acredito, cara Vai treinar no boost o Wraith, cara Ele é invisível Ele puxa pro meio das coisas Boa Boa Boa, boa, boa Boa, boa Matei o Sevarog Tô aí no mid no Revenant Cadê vocês? Não tem nada Não, eu torcei, tô defendendo aqui Eu vou no Revenant E crashou o jogo Nossa Esse jogo é muito louco Esse jogo é muito louco, velho Caralho, meu irmão Deu certo Agora eu bastei oito pontos em resistência de habilidade Ah, mano É uma de doze aqui, velho Tão fazendo prime e... Tão mesmo Vai pra base Não fica aí, descarto Descarto Vem pra base Tão não Tão não 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 Eles estavam lá Eles mataram o Ard Se eles verem que eu caí Eles vão fazer o bagulho Espera eu, velho Eu já tô voltando Eu botei oito pontos Ah, o Kiwang já foi lá Já mano O Kiwang vai morrer Ah, ele foi botar a bagulha Viu? Eu tenho escudo e equipe agora, hein Aê Caralho, acertei só um na pedra Hahahaha Ih, tão fazendo prime Tão não Tão só dar uma espiada Ó o Midi, ó o Midi Que louco do molinho, cara Midi Ninguém ganha sozinho mais, hein Cheguei, cheguei Já era, vai morrer, olha lá Inibidor, Inibidor Tô demoração aqui pra não cair essa loja, né Caralho Ah Tão bom quando acerta a pedra Tão triste como era, né Boa Adei Recua, recua, recua Bem safe Com calma Não se empolga Porque na esquerda Tá vindo mini Ele tá vindo prime Ele tá vindo prime Prime, prime, prime Não, tem dois na direita Ela só foi só destruir O... O bagulho lá Bora lá, bora lá ver, velho Não tem um arduo, vou botar um arduo Bora ver que eu deixei os minions aqui Cadê o link? Olha a esquerda lá, ó Tô aí contigo A esquerda quase caindo pros minions, mano Então beleza Cuidado, só Vamos lá fazer essa porra aí Dá pra fazer, só Mas eu não tenho dúvida Nós estamos full Dava pra fazer mesmo Não, mas tem... Ah, a FaZe sozinha no mid, né Morreu Vamo, vamo fazer prime agora Ele matou a FaZe Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo só falar você Se você ficar aqui, você é retardado Ai, caralho Vai, 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 vai Ixi, mano Cê varalho, cê varalho Ajuda, ajuda o menino aí Morri Pega aqui, ó Vai amar, vai amar Só me precisinho ver, eu comecei a fugir Recua que tem Ward pra trás Já era Que boa Eu matei um Quase eu matei outro, cara Achei que ia matar Eu vou riscar o prime? Não 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 Achei não vai, né Não Agora não dá mais, não E vou dar uma empuradinha aqui na esquerda Solid Trunks foi o último, mano Agora que eu vi, ó O último que vai participar do sorteio Show, hein Solid Show, show, show Vê com o Skark Não Deixa eu morrer, filha da puta Filho, Skark Fica junto comigo Com o bichão vermelho aqui, ó E esse nadal aqui? É Eu tô invisível, hein, galera Eu sou tanque, eu aguento bastante dano Tô invisível, hein Eu apanho com baixo Cara, eles estão tudo vivos, velho Cuidado, eu não tô vivo É Eles estão tudo vivos Então vamos recuar, vamos recuar Pegar a esquerda lá Olha o Kiwang, mano Ele foi, ele foi, velho Ele foi, ele foi, velho Olha lá o cara, o cara foi matado a outra mão Ele gastou ult Eu vou direito um pouquinho Mas os minions me acertaram Olha a esquerda, né Esquerda, esquerda Esquerda Vamos lá, vamos lá Morigashi, cuida Não, tá bom Ele já nasceu Ela recua, ela me vê, ela recua Ela tá recuando Eu vou por trás, eu vou por trás E o resto do pessoal tá vindo também Eu vou lutar nela Pode ir Ela tá na jungle Boa Nossa, pega agora Defende o minions Quero os minions Quero os minions Ela topou comigo Levou uma pedra lá na cara Eu vi Nem imaginou Olha eles tentando fazer prime Desperta aí Esse prime Vai ter um ponto aí Fechou a 60 Isso aí Isso aí Isso aí Só certo Não vai Não vai Não vai volta 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 recua é isso que é o problema recua foge foge já era morreu o outro lá ajuda ele ajuda ele velho vai estudar eu tô aqui pedra e eu tô chegando ele tá invisível e morreu e morreu e aí 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 ele não voltou ficou fazendo o que essa porra vamos fazer o crime não vai dar tem que pegar eu tenho que pegar a manal mano tô com menos o de amar tá aqui ó tá aí tá aí tá aí tá aí dá pra fazer não é mano não dá né vamos lá então não dá velho estão vindo já vai fora tá não tá não tá vindo não agora tô agora tô sai fora se fosse a força forte bate bate mata ele mate boa boa ele queria me matar tomando o c**u vem pega esse varal aqui agora pega esse varal aqui agora eu tenho ult ó ó outro ali também pega ele pega ele pega ele pega ele não vai ver vou levar mídia aqui um pouco mídia tem muito mini eu acho que dá não dá não dá não dá não dá não dá não tem que matar mais alguém então eu vou ir por a direita não pega o mídia que acalma tô indo por trás então tô indo pela jungle pra pegar a cara vou pegar a direita aqui porque tá muito menino deles lá também tô indo pode ir pode ir pode ir ó não tô aí eu tô ouvindo um defender direito aqui cuidado ela vai vir em mim eles estão em mim já é cuidado vocês estão sozinhos que pariu velho tranquilo tranquilo eu vou fechar meu dedo um minuto meu canal o mídia tá tentando destruir o art fácil lá não tá conseguindo e agora agora eu vou fazer tem que correr lá e eu dei um útil aí e aí vai lá da última pra mim lá e a gente ganha essa parte aí GG mano tô chegando e aí o vez tudo e aqui e o mundo escudo eles pegaram vei puta foi o Eu recuei, Stone Prime, o Sevarog tá muito forte. Eles pegaram. Pô mano, o cara ficou lá, é muito burro mano. Se eu fico lá, eu mal junto. Eu tenho duas cartas de escudo em equipa agora. Caralho, que partida demorada na preula velho. E aí Gabriel, tudo bom mano? Boa noite irmão. Ufa os bichinha, vai tomar no cu solid. Cara, eu vou dar escudo pra caralho, vai ficar massa hein. Vamo lá. Caralho, 60 de coisa mano. Eles devem estar com Ard na nossa agenda. O que tá desequilibrando é se... Eles vão perder essa Prime, já perderam né. Perderam 2 a menos. Mid. Caralho aí ó, vai o mid. Nossa direita... Cara, aqui na verdade o mid é só dar uma citada na lane e já era. É, eu já nasci hein. Ah, fez sozinho aqui mano. Caralho, lane mid. Não ganha Sevarog se não tiver todo mundo. Tem mid rápido, tem ult, vamo paulhar aqui. Ele tá com o shield, não vai não mano. Aham, não vou, só tô provocando. Ele vem, eu vi ó direita. Direita. Pega o verdinho. Não tem verdinho. Vai, 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 regaça direita aí os caras. Não tem como. Eu tô chegando, vou voltar no Revenant se eu conseguir. Aí. Aí, um já foi. A outra já saiu vazada já. Pode voltar, pode voltar. Pega os mini aí. Ué, tá falhando o meu... Meu crítico, que porra é essa? Vamo pegar esse mid aqui ó. Vamo empurrar essa porra aí. Vai, Uffis. Tá você aí com o Ang. Nós vamos empurrar essa direita aqui. Se ele prender o cara, eu taco pedra. Ah, não prendeu. Pega os mini lá. Pega os mini lá. Pega os mini lá, vai esquerda que nós vamos direita. É, que nós vamos... Meu Deus. Vai esquerda que nós vamos no mid. Mid na jungle. Tô descerto ali, não quero ver, eu vou pela jungle. Eu tô pela jungle já. Não, o rei tá pela jungle. Errou um tiro. Nossa... Ela tá... Nossa, tava invisível, véi. Eu tenho ult, hein. Eu escuro ele. Ajude, Charter. Eu vou escutar ele. Não, 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 velho. Tá, tá bom. Beleza. Tá sentindo. Não, não, não. É. O Cvarawg vai vir com o da jungle, não. Eu vou pegar oolution não, não. É. O Cvarawg deve estar aqui na espreita de mim. É. O Cvarawg deve estar aqui na espreita de mim. O Cvarawg deve estar aqui na espreita de mim aqui. É. O Cvarawg deve estar aqui na espreita de mim aqui. O cara tá sozinho. Vai, vai, vai. Só tem dois aí. Boa. Ih, errou. Tô chegando. Na counter, Stine. Na counter. Eu bati nele. Boa. Mata esse cuzão aí também. Prime, prime, prime. Prime de hoje. Que prime? Não tem prime, mano. Ó, o Sevarog tá aqui, ó. Na jungle nossa. O Sevarog tá aqui, ó. Ó, o Sevarog. Mata esse filhão. O Sevarog tem por trás aqui e matou os lá. Ele tá fugindo, mano. Vamos atacar a esquerda lá, mano? Ou vamos levar a mid e deixa o cara na esquerda lá, atrapalhando eles? Leva de direita. Preciso. 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 Tem que recuar pra jungle, nós matávamos os cara tudo se ele recuasse pra jungle no marco. Mas vem cá, já mata ele. Peraí. O Sevarog já foi. Deixa eu chegar junto aí. Eu tenho duas cartas de escuro aqui. Não esqueça disso. Não usa sua porra. Mas eu tô longe de vocês. Eu irei. Vem, Sevarog. Vem. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Vem, cuzão. Vai morrer, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Eu esqueço de caralho de ameaça porra, velho. Filha da puta. Essa é nossa, essa é nossa. Putz. Vamos destruir essa porra logo. Vem, cuzão. Eu tô na base ainda, tá indo aí. Nossa, a Kautis me arregaçou, mano. Eu cheguei. Eu vou voltar, velho. Eu tenho... Ah, eu tinha ult. Olha lá. Se fudeiro. O que é que você fez? Nossa, a phase matou, velho. O mana ali. Decor, decor, decor. Olha já. Falta uma nave, falta uma nave. Que pena, mano. Ah, eu vou por trás e vou tentar derrubar essa porra. Vou ter que pegar a mana, velho. Pra pegar ult e não precisar voltar pra base. Não, eles estão indo tudo lá, Skart. O jogo nunca terminou. Porra, pegaram, pegaram. Vou ter que botar base. Caramba, mano. Tá difícil, velho. Meu Deus. Caralho, que treta. Pensei que nós ia dar GG nessa, velho. A Kautis salvou lá no meio, mano. Eu salvei o menino aí, mas depois o Sevarog tava ali também. Não deu nem pra pegar ela. Cara, se eu for lá, eu acabo com esse nó de segundo dele. Ó, vai nascer Prime de novo. Eita. Esse Prime tá foda, velho. O negócio é esperar todo mundo lá na direita, lá. Enquanto eles forem fazer o Prime, a gente deixa de fazer o Prime. Leva a direita e acaba que vem. Ah, eu vou nascer. Me desculpa, porra. É dois hits. Vai me desculpa, ele puxa. Cara, eu vou tentar ir pro tema de jungle e dar um hit naquela merda, velho. Não, velho, te cua, cara. Te cua, velho. Te cua, velho. Não vai dar. Tem que vir junto, velho. Olha que eu destruí aquela porra, velho, hein. Não, eu nasci agora, relaxa. Nasci o Prime. Vamos fazer um fight e fazer o Prime. Tem que matar pelo menos dois deles. Olha a direita. Alguém tem que ficar de olho. Ah, tá. Você vai lá. Então eu vou também. Deixa eu ir pro direita. O resto fica por aí. Peraí. Tem que pegar o... Oh, vou ficar invisível. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Eu vou dar poison nela. Sim, eu já vou estar nela. Morreu já. É. Boa. Meu Deus. Solada. Easy. Tinha uma morriguete? Tinha uma counter aqui? Ó, tem a large dos caras aqui, ó. Tem que destruir. Agora é hora da gente baitar eles pra pegar o Prime, velho. Cara, tem a phase... Ó, dá pra pegar a phase aqui, ó. Ela tá sozinha. Sevalorg saiu daqui. Tá sozinha com o White aqui, ó. Mata eles, então. Olha, não tava tomando dano, mano. A phase não tá tomando dano, velho. Vem amarra, vem amarra, vem amarra. A phase não tá tomando dano, velho. A phase não tá tomando dano, velho. Tá tomando dano, mano. Vai, vai, vai. Vamos, cara. Tô aqui, velho. Devia ter ido lá. Tipo, eu já tinha ganhado o jogo, velho. Tá lá no carro. Não foca com o Sevalorg, velho. Não tem problema, velho. Com o Sevalorg, não, velho. Olha a phase lá, velho. Toda vida que tiraram do cara. Eu tava... Eu tava vendo nada, cara. A phase me deixou cego. 54 segundos. Boa. Dá pra fazer Prime agora, hein. Agora dá. Então vamos lá, então. Mas tem que... Alguém tem que ir esquerdo. Olha lá os Minions. Vai detonar as torres. Vai... Vai 3 no Prime e eu pego os Minions aqui. Tá, vai lá. Foda-se, cara. Vocês vão fazer rolar direto. Lá em cima. Fez de sozinho, ele mente. Amor, é só clicar e esperar ele destravar por conta. Já ele destrava. Precisa também ir sozinha, velho. Precisa esperar. Ela tá indo no Prime. Ela tá indo no Prime. Mata essa praga aí, ó. Aê, ó. Aê, ó. Aê, ó. Aê, pronto. Pega essa praga aí, vai deixar tu sair. Mas eu tô apertando várias vezes e ele vai travar. Sozinho ele não quer. 10 segundos. Eu vou lá em cima e destrui essa porra. 2 hits, cara. 3 hits. Não vai, velho. Já, já nasceram já, mano. Não vai nem pra... Dá pra fazer Prime mais, não. Recuar aí. Já botou aqui e eu vou lá em cima, quer ver? Então Mid. Eu tenho que voltar pra pegar Mana, mano. Ó, tô botando base. Cuidado que ele te prende o Sevarog, hein, Yamaha. Aí você tá morto. Questão do base, eu vou também encher meu life, minha mãe. Caralho, que partida do caralho, velho. Tomando... 46 por 38. Que porra de partida é essa? Eles vão fazer Prime, mano. A gente tem que ficar o máximo perto de Prime pra dar tempo de nós chegar lá, ó. Cara, Accounters... Accounters só do debate pra todo mundo... Pra eles fazerem Prime. Aham. Mata, mata esse cara. Vem alguém na esquerda aqui comigo. Vamo, 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 vamo na stream na esquerda. Vamo na stream na stream e amarra. E amarra. Ele não acerto, Rudy. E amarra. Ó, velho. Não podia ter morrido ainda. Ele não acerto, Rudy. A gente tá sozinho aqui. Vem, vem, vem me ajudar. Fala. Tô chegando. Foi pro outro lado. Tô chegando, tô chegando. Pula na phase. Pula na phase. Não, cara. Pula na phase, velho. Não, eu ensinei o C.Varovic pro Ufis fugir. Não, tá bom, tá bom, tá bom. É, eu tô falando pra gente matar o cara. Mata... Nossa, mano. Tá certo. Vai, Fang. Vai que ela não se mata, velho. Joga aí, mano. Tô preso, mano. Não, não. O Fang aqui eu puxo. Aí, meu filho. Eu morri. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô na merda. Olha esse... Volta, mano. Eu tô sem pedra. Eu tô sem nada, velho. Fiquei sério, Zé. Puta que pariu, mano. Eu não vou poder ajudar, mano. Eu vou morrer junto. Olha aqui dos caras, mano. Pô, velho. Vocês têm muito medo, Zé. Tá melhorando. Nossa aí, ó. Não era, mano. Agora vai cair. Vai matar tudo. Era pra não recuar. A hora de gente ter matado os caras era aquela hora ali, velho. Daí você ficou com medo. Daí o Wave chegou, velho. Eu tô sem mão lá e com pouca vida. Como é que eu vou te ajudar, cara? Eu morri rapidinho, ó. Dois hits. Nós tínhamos matado o Sevarog. Agora é a hora dele fazer o Prime. Vai nada. Ó, dá pra matar o Revenant de boa. Aê. 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 Se levar esse aí também... GG. Ah, caralho. O Kuang errou. O Kuang é ruim, velho. Ele errou. Não. O Ezra também teleportou ele. Aê. Mata, 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 mata. Caralho. Nossa, Kuang. Que que ele fez? Meu Deus. Mas ele põe o Ward e o cara foi pra direita e ele foi pra esquerda. É. Eu tava assistindo. Nossa, velho. O Kuang. O Kuang. O Kuang. Vai ser duas horas de partida, pô. Esse caralho. Meu Deus do céu. Agora é sete pontos dela. Agora se eles fizer o Prime já era, mano. Quem fizer o Prime agora, acho que leva a partida. Recua e Scart. Scart. Ela te mata fácil, mano. Ela vai ultar em cima, hein. Vem pro mid que eu tô indo, Scart. Eu ulto nela e tu desossa. Caramba. Ela vai pro lado. Pegaram ele lá na jungle. Ah, não. É o Kuang. Ih, tiraram as Ward da coisa. Ih, o Segarawang ali. Ah, agora ele morre. Morre, não. Pô, já estamos tudo aí. Caralho, velho. Tá foda, hein. Eu vou tentar ir devagarota aqui e guardar... Ai, encontrei um bichão aqui que teletransporta, gente. Ele tá aqui atirando em mim. Ele jogou aquele drone do caralho. Eles sabem que nós estamos arrodiando o Prime, hein. Eu vou guardar agora. Caralho. Caralho da puta. Ele roubou o bagulho de ficar visível. Caralho. Caralho. Olha a esquerda e direita. Olha a perna direita lá. Tá sozinho com ele aí, mano. Cuidado aí, velho. Estunei, estunei. Olha o Jufus. Olha a direita, velho. Olha a direita. Olha o Jufus. Eu estunei. Aham. Utei, mano. Eu Utei, velho. Então vai pro alto. Ah, que agora não tem face pra salvar ele. Caralho. Cadê vocês, mano? Mata. Nossa, esse Kuang é muito ruim, velho. Eu deixei os caras na merda o Kuang... Puta que pariu. Que Kuang ruim, velho? Matamos o Sevarog, hein? Matamos o Sevarog e o outro. Agora dá pra fazer. Agora vocês fazem, mano. Skartu, define... Skartu tava ficando de novo, né? Ou não, tá bom. Agora dá pra fazer Prime, mano. Você e o Kuang faz Prime e o Yamaha. Vai lá, Skartu. No Prime lá, Skartu. Vai lá no Prime lá, Skartu. Vai todo mundo no Prime lá. Bora, bora, bora. Eles tão... É... Sem Sevarog eles ficam vulneráveis pra caralho. Seguir sem a face junta. Caralho. E eu tenho ulti de novo. Bora, 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 bora. Começa que eu tô chegando, mano. Aê! Vocês vão fazer. Eles já tão indo aí. Eles não vão aparecer, mano. Eles não vão aparecer, mano. Ai, caralho. Não estão vendo. Não estão vendo. Por enquanto. Tem que terminar rápido, velho. Porque o Rafe deve tá por aqui, velho. Tá não, tem, tem. Aê, boa. Ele tá mid. Termina aí que já era, né? Eu nem perco o vidro do Prime, mano. Aê! Agora pega esquerda aí. Esses dois matam logo os dois na esquerda. Ó o cara aí, né? Ó o cara aí. Ó o cara aí, pra morrer. Mata, 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 mata! Boa! Agora é GG, mano. Eu vou nascer e vou pegar a esquerda, tá? Vai tentando matar os cara aí, mano. Vamos mid mesmo, cara. Alguém... Vai mid, vai mid. Eu pego esquerda descarto. Vai com eles, vai com eles, vai com eles. Vai com eles descarto. Deixa que eu pego aqui, mano. Eu já tô aqui, ó. Atrás aqui. Vou matar esse Rafe aqui, pra aquela vez que ele me matou. Tô puto com ele. Ajuda os mano aí. Que pedrada foi essa? Nossa, pegou esse cara lá embaixo. Vamo juntar pra cara se levar logo do caralho aqui. Ah, agora nós leva, mano. Que partida foda, cara. Fizemos certinho no final. Cara, não sei. Se vocês demorarem tanto tempo na esquerda assim, nós não vamos ganhar. Tem que ficar... na pressão. Tá, nós tamo aqui, ó. Esse cara tudo fez certo também. Ele avançou pra caralho. Você ganha, cara. Ó, vocês tão sozinho com o cara aí. Vendo com outro cara, Yamaha. Não, tem gente, Rafe. Matei o Rafe, matei o Rafe, tá de boa. Quer ficar nele? Você bate nele ou não bate? Não bate, né? Volta ali na torre. Volta, volta. Se você bater nele, nós mata. Se você bater nele, nós mata. Pode ir, pode ir. Vai, vai. Vai, vai. O que que tá aí? Vai. Vai. Bota a face. Gege, filha da puta. 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 Gege, filha da puta, mano. Gege, filha da puta. 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 É, e eu? Não, não, não. É você, não. Não, eu falo assim. Faltou um pontinho ali que eu contei errado. O Yamaha ali, né? E eu tô errado. Tem uma carta que tá faltando. E no outro cara, no outro time também que tem uma carta que tá faltando. É que eu deixei minha carta errada. E é que esse baralho foi a primeira vez que eu completei ele. Não, mas foi um jogão, velho. Valeu todo mundo. É, dá uma profissional pra todo mundo. Até o outro ano no jogo. É que o Wang recuperou no final, mas no início ele tava afidando os malucos. É. Olha, nós perder com uma hora que eu vou deixar trabalhando aqui. Acho que se eu não tivesse caído no começo, eu tinha matado mais esse Rape no meio. É, Nubas. Fica esperto no sorteio, mano. Só vai ganhar o sorteio. Quem tiver na live aí, quem ganhar, vai levar o prêmio. No sabadão aí. Falou várias merdas nesse jogo. Mas o que a gente ganhar foi tipo... É, pessoal. Valeu. Que hora que é agora, mano? 10 horas tá bom, tá ótimo. Muito obrigado a todos da live, a todos os meus parça aqui jogando comigo. Valeu. É nóis. Vou saindo aqui. Também. Tudo de bola, hein? Valeu também, rapaziada. Bom jogo pra nós, né? Beleza, mano. Boa noite a todos. Encerramos hoje e nós encerramos com chave de ouro contra um time bom, mano. Show de bola. Meu que suador, cara. Isso é porque tinha um rando ainda meio, mais ou menos, depois ele melhorou um pouquinho, mano.